478 anos de São Mateus, uma cidade histórica, está entre as 10 mais antigas do Brasil e que merece os nossos parabéns, não só pelo seu aniversário, mas também pela força do seu povo trabalhador. E a riqueza que vem da sua terra ajuda a impulsionar o desenvolvimento do nosso Espírito Santo. Movido pelo amor e pela admiração a essa cidade, que eu busquei e continuarei buscando avanços em diversos setores. São Mateus, minha cidade, terá sempre o meu olhar e estará sempre no meu coração. A todos os mateenses, felicidades e bora avançar!